Fala pessoal que acompanha a SRZD, vamos falar um pouquinho sobre essas justificativas que saíram ontem, hoje em dia o processo é bem mais acelerado, 24 horas depois da apuração, aliás, está de parabéns inclusive, solta essas justificativas enquanto a gente está com a cabeça bem fresca, e vamos falar um pouquinho sobre essas justificativas de bateria, só queria alertar que eu não vim aqui para dizer que eles estão certos ou errados em dizerem que isso aconteceu ou não aconteceu, a percepção é de cada um, a percepção vem de locais diferentes, o julgador se coloca em uma posição um pouco mais acima do solo e tem uma percepção até melhor do que a gente, inclusive então às vezes eles ouvem coisas que a gente não consegue ouvir realmente, então não é esse o objetivo, é só dar uma analisada e falar um pouquinho sobre o que eles disseram, tem coisas que a gente não concorda, mas não que eles não tenham ouvido, mas que não deveriam ter escrito algumas coisas, vamos falar sobre isso, o primeiro julgador, o Rafael Barros Castro, que estava no módulo 1, o módulo duplo, ele despontuou a Porto da Pedra e a Portela, tira um décimo de cada uma, e a Porto da Pedra ele fala que a sonoridade da bateria ficou comprometida pelo volume da fantasia, o chapéu da Porto da Pedra era um chapéu de lã, era um lobo, um lobisomem de lã que cobria as costas, esquentava demais e abafava realmente o som da bateria, isso pode acontecer, inclusive no primeiro módulo ainda já tinha a gente passando mal e sendo atendida, são coisas que já há algum tempo a gente não vê acontecendo em bateria, volume de fantasia ou chapéus dessa forma, ou fantasias que abafem o som, mas aconteceu e a gente não pode nem culpar o Pablo, nem ritmistas, nem diretores, porque não foi ele que fez a fantasia, então ele cita isso aí na justificativa dele, e aí realmente se ele teve essa percepção justa, a despontuação, e ele também despontuou a bateria da Portela, e aí ele começa falando que a afinação grave das marcações de primeira e segunda favoreceram o enredo afro, eu não consegui entender o que ele quis dizer com isso, por que uma afinação favorece o enredo afro ou não, e logo a bateria da Portela, que tem as marcações menos graves, ou uma das menos graves do grupo especial, são afinações geralmente mais altas, o Nilo Sérgio gosta muito disso, a característica deles, ele cita que favoreceu o enredo afro, e aí ele emenda dizendo que a sonoridade das terceiras, porém as terceiras careceram de referido destaque, causando assim uma defasagem na timbragem da bateria, aí ok, ele pode ter tido essa percepção das terceiras não terem tido o destaque necessário dentro do conjunto da bateria, não sei se ele achou que era um volume pequeno de terceiras, não sei se ele achou, ele também não especifica se era uma afinação muito alta ou muito baixa, mas aí ok é a percepção dele, não entendi a primeira parte do justificativo, a segunda ok. E ele finaliza lá nos comentários finais, nas observações finais, ele parabeniza todo mundo, ele fala de andamento, a importância de se manter o andamento, ele usa a palavra cadência inclusive, que está no manual do julgador, essa palavra, ele elogia a utilização de instrumentos complementares, como a tabax, que hoje em dia, até pela quantidade de enredos de temática afro, muita gente tem usado para as bossas e para as levadas, Mangueira usou muitos xequerês, que também deu uma incrementada, dá uma riqueza de timbres um pouco maior, ele elogia isso, e depois fala de novo sobre a questão da roupa, da importância da roupa. A segunda jogadora, Milas Kiavo, que estava no mesmo módulo, abaixo dele, no módulo duplo, é uma jogadora que no ano passado atribuiu 10 a todas as escolas, o que a gente não concorda, porque aí não é julgamento, né? A Mila, no primeiro dia, ela despontou a Porto da Pedra, tira dois décimos e tira da Beija-Flor um décimo. Da Porto da Pedra, ela fala da questão da precisão dos chucários na levada, ela diz que não é a questão do desenho, é a questão realmente do conjunto do chucário, que ela teve essa impressão de imprecisão, inclusive ela cita essa mesma justificativa para três escolas, vocês vão ver, e depois ela fala que teve pouca criatividade e versatilidade em comparação com as outras escolas. Isso não está no Manual dos Jogadores, ela não pode justificar uma nota dizendo que foi comparativo com outras. A gente sabe que na cabeça do jogador sempre faz uma comparação, mas ela não pode justificar isso aí no mapa dizendo assim, ah, eu tirei ponto porque comparativo com as outras, no comparativo com as outras, isso estava pior. Até muita gente falou assim, ah, porque era a primeira escola, como é que ela vai comparar com as outras? Não, ninguém tem a ilusão de que um julgador passa a escola e fecha a nota, ninguém faz isso. Ele fecha todas as notas no final de cada noite, certo? Então esse negócio também de achar que ela não tinha comparado ainda com nenhuma, não, ele não dá nota naquele momento, dá nota no final daquela noite, mas ela não pode dizer isso nas justificativas, que tirou ponto porque comparou com as outras, ok? Na beija-flor, tira um décimo porque não houve perfeita conjugação de sons em uma das bosses apresentadas em frente ao módulo dela na hora do tem mironga, do verso tem mironga, que é o refrão do meio, havia uma bossa ali, e de novo ela fala que não é o desenho de caixas e sim o conjunto de caixas que não soou uniforme para ela. A percepção dela, essa justificativa está ok. No segundo dia, na segunda noite, ela despontou a Portela de novo, por imprecisões do chocalho, e ela fala a mesma coisa, não é desenho, é na levada rítmica, e ela, de novo, cita no comparativo com as outras escolas. Mas não deveria ter feito isso porque não consta isso no manual do julgador. E depois ela despontou a Mangueira, mesma coisa, ela cita aí, ela cita até a palavra certa, porque a Mangueira chama o chocalho de ganzá, dizendo que estava sem precisão rítmica perfeita, e ela teve essa percepção, aí perfeita conjugação, ela cita sempre o perfeito conjugação, que é o termo que tem no manual, ok? Foi a percepção auditiva que ela teve lá de cima, ok? No final, nas observações finais, ela agradece a Liesa pela confiança, e de novo cita a parte do manual que diz da conjugação perfeita entre os naipes, que foi de onde ela despontou mais vezes as escolas. Fim do primeiro vídeo, assista a segunda parte com o jurado de número 3 e o de número 4. Um abraço! Tchau! 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 Tchau.